Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom galera, eu entrei em um servidorzinho mod aqui, um servidorzinho bem legal Você já começa com uma M4, uma QBZ e uma KM também, só que a KM eu joguei fora A KM é a munição Bom, aqui na lojinha dá pra você comprar ó, pó branco, combustível, steel, ferro e a... Ó, o explosivo eu já falei né E as formas de tudo liberado também né tropa Do refinador de óleo, de titânio e também o refinador de energia né São duas coisas que eu vou precisar Um refinador de titânio pra poder upar a parede Um refinador de energia né galera Pra poder fabricar aí a ciclonita né bem A famosa bomba ciclonita, a bomba mais difícil de ser achada né tropa Ela vai achar galera mais pro final do servidor tá tropa E muita gente fala ó, eu acho que não veio ainda pro servidor Porque a pessoa não consegue achar tropa Só que essas bombas, ela vai achar ela só mais pro final do servidor mesmo galera Como eu já falei pra vocês Você pegar Lute Bom no servidor dentro da sala de aula Lá tira, já estudou hoje pra Tinovski Você pegar Lute Bom galera dentro da sala de cartão Não tem a ver com o seu level do seu personagem Tem a ver com o nível do jogo tá tropa E obviamente também com a tua sorte né tropa Como vocês viram no começo desse servidor que eu tô postando o vídeo pra vocês Na primeira sala que eu fiz galera Eu tava level 1 e já peguei o refinador de titânio E também uma rastreadora 762 né tropa E agora eu já tô no level 15 né tropa E só vem cano e mola dentro da sala roxa né galera Então não tem a ver com nível de personagem tá bom Vou passar essa bancada aqui rapidinho pra poder fabricar as bombas Vou fazer um quadradinho aqui também galera Vou fechar tudo isso daqui Bom galera Ai caramba já chegou alguém pra encher o saco ó Olha que legal os danos galera Quando dá e explode olha Cadê você platina? Platina! Ah a motoca dele aqui tá aqui Já era Olha a platina pelando desgraçado Bom galera já tive que voltar aqui Ainda bem que eu tinha colocado o plano ali fora né bem Bom tropa mas pra quem tá meio por fora né tropa Na quarta-feira no dia de ontem né O jogo atualizou de novo E aí galera foi diminuído os danos Foi diminuído não Foi diminuído a vida da parede de steel tá galera De titânio Tá bom? Então antigamente vocês sabiam que usava 46 C4 né galera Numa parede de titânio Agora a gente vai tirar as dúvidas Pra quanto que vai começar a quebrar A usar pra poder quebrar Uma parede e uma porta de titânio tá bom? Vou passar aqui pra titânio rapidinho Primeiro eu vou testar com C4 galera E depois eu vou testar ele com É com a ciclonita tá? Vou triturar aqui o A energia eu tive que farmar galera Eu esqueci eu tinha que farmar esse treco aqui ainda Falei com o ADM já do servidor É um gringo galera no chinês Só que ele falou que ainda não tem lá no mod No ADM não tem Pra poder resgatar essas coisas aqui ainda Senão ele resgatava lá pra mim Beleza Fabricando essas coisinhas aqui galera Vou começar a fabricar as bombas já ó Vou fabricar acho que 25 Só dá pra mostrar nos vídeos pra vocês Vai dar parede e porta umas 3 vezes Ó você usa Ah usa um só de energia Ah não é baratinho hein troca Eu achei que usava É pelo menos uns 2 né Igual na C4 e dinamite Que usa duas cordas né E dois chip Ah mas ela usa chip, corda E também a coisa de energia ali né Quarto Bom vamos lá então galera Vamos começar a colocar as bombas aqui Vou colocar só 10 por enquanto Vamos ver quanto que dá aqui Beleza Foi 10 É galera Com 10 não quebrou Tá do mesmo jeito Uai vamos ver esse negócio aqui tropa Pera aí 11, 12, 13, 14 É tropa com 13 não quebrou Eu acho que não é Então não mexeram nada Coisa nenhuma não A atualização Dizia que Tinha um mexido galera Tinha voltado a parede É galera Eu coloquei 13 ó Vai ser 14 do mesmo jeito Aí ó 14 explodiu Então galera A porta não foi mexida Tá tropa Lá na atualização Falava que a parede foi diminuída No caso então Diminuíram só a parede mesmo Literalmente a parede na tropa Eu entendi Que eles queriam dizer Que tipo O titânio na tropa Foi diminuída a vida Mas no caso Foi só a parede de titânio mesmo A porta O titânio continuou normal Na verdade Qualquer outra coisa Que você upar Pra titânio Vai continuar na mesma vida Só não Abre Nossa senhora que a explosão É isso Ah não deu pra saber Dropa Ele explodiu E Não sei quantas C4 tinha colocado Na verdade eu sei né Bem Só que se você continuar Colocando Dropa a C4 Depois que ela explode Ela some a C4 Então se você colocar 40 e ela explode com 30 Ela vai explodir Com as 30 E as outras Vai explodir junto Vai sumir Como se você tivesse usado Aqui agora Dropei no chão Opa peraí 25 Vou colocar 25 agora Vamos ver Beleza Vamos ver se vai explodir Na verdade Já explodiu Vou colocar de uma em uma agora 22 23 24 25 26 Explodiu Nada Até agora nada Dropa 26 e 4 Na parede 27 28 29 30 25 É tropa 35 explodiu Só que o problema É que eu coloquei Acho que uma a mais Galera Eu acho que vai ser 34 hein Eu vou colocar mais uma parede Vou fazer o teste de novo Dropa Vou primeiro fazer o teste logo Com a ciclonita aqui galera Daqui a pouco a gente já Faz de novo o último teste Aí com a C4 na parede Tá Bom tropa Então já tiramos as dúvidas Aqui tá bom Como vocês viram Qualquer outra coisa Se você upar Meia parede Porta Upar teto Qualquer outra coisa Se você upar Para titânio Vai continuar com a mesma vida Tá Até mesmo o teto Tropa Só não a parede Galera A parede de titânio Tem menos vida Tá bom Se vocês olharam Lá na atualização Galera Do Leste No grupo do Facebook Vai tá lá Que foi a parede Tropa De titânio Foi diminuída A vida dela Beleza Aí galera A porta Tá do mesmo jeitinho Realmente não mexeram na porta Tá 14 C4 mesmo Galera Não adianta É 14 C4 Galera Não adianta A porta Não foi mexida Vamos só fazer um teste Agora com a ciclonita Tropa Na Na parede E aí depois A gente faz o teste Com ela Com a C4 De novo Colocar uma por uma Daí É melhor colocar De 5 em 5 Daí Chegar na azul Pra ele Colocar de 1 em 1 Bom Já upei pro titânio Vamos lá Agora Vamos colocar Primeiro 10 Colocar 5 Primeiro Ah Arranca Metade Da vida Arranca Vai gastar Metade Beleza Colocar mais duas Mais uma Prod Beleza É isso aí Troco Na parede Na parede Titânico Só então 10 Ciclonita Tá bom Bom Fica bem mais barato No top Imagina Vamos ver na porta Agora Coloquei 4 É É 4 Galera Não mudou Não mudou Muita coisa Não Na verdade Na porta Não mudou Então na porta Como vocês viram Tá do mesmo jeitinho Porém na parede Diminuiu Tá bom Eu vim fazer o último teste Que da tropa Da C4 Que eu falei pra vocês Eu acho que coloquei uma mais Coloquei 35 Na troca E na verdade Eu acho que ela vai 34 Tá Então se for mesmo 34 Antes era 44 E agora ficou 34 Então eu acredito Que eles arrancaram aí 10 C4 De cara Das paredes Então agora Não é mais 44 C4 Agora é 34 C4 Aqui dá dano Não estreco Ah dá sim Bom Acho que eu tô Ia lagar Na troca Na verdade O servidor Tá lagado Beleza Ficou aí de novo Vamos lá Agora vamos colocar De uma por uma Aqui Troca Vamos ver Certinho Exatamente Quantas bombas Vai usar Beleza Vai indo Falta pouco Falta bem pouquinho Pouquinho Mais que a metade Só Saca E mais Mais Nossa Vai mais 10 Tô com medo Colocar uma Mais Porque Como eu falei Pra vocês Se aparelho Explode com 10 C4 Você colocar 11 Você vai gastar as 11 Uma delas Vai explodir junto Se é que você Não precisaria Colocar Ela vai Sumir Uma C4 Beleza Acho que vai sobrar Uma só Vai sobrar 5 5 ou 6 Se for 34 Beleza Falta pouco Falta pouco Só um pouquinho Mais da metade É Arranca 3 É Muito pouco Nossa A outra bomba Se limita É Arranca 600 É o dobro Da C4 Ou seja Vai gastar O dobro Da C4 Agora É Mais um 14 É isso mesmo 14 C4 É 14 C4 Não 34 C4 Viu Tropo Pra quem Tava em dúvida Tá aí a dúvida Galera 30 E 4 C4 Em uma parede De titânio Beleza Vou só usar Essas bombas Que agora Galera Bom Então é isso aí Galera Espero que tenha Tirado a dúvida De vocês Eu pelo menos Fiquei com muita dúvida Pra saber Quando a C4 I Porque antes Da realização Era 40 E 6 C4 E agora São apenas 44 Tá Então Tirado a dúvida De vocês Ainda pra tirar Se inscreve No canal Se você não For inscrito Bem Já deixe o like E comente No vídeo Que vai ser o maior Prazer do mundo De responder Vocês O vídeo vai estar por aqui Se inscreve no canal Valeu E fui